Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é mais uma resenha aqui no canal. Dessa vez eu vou falar pra vocês desse primer aqui. Ele é o primer pra rosto, tá? Da Ricoste. Gente, já faz um bom tempo que eu comprei esse primer. Eu comprei lá na 25. Eu não lembro se foi na Navarro ou na Fifi, mas em uma dessas duas lojas com certeza foi, tá? O preço dele foi entre 12 e 15 reais quando eu comprei. E esse primer, gente, é um produto que eu gosto muito, tá? Mas antes de falar dos benefícios desse primer, eu vou ler aqui pra vocês a embalagem, o que a Ricoste diz sobre ele, tá? Na parte frontal da embalagem, gente, diz que é um primer pré-maquiagem que minimiza a aparência dos poros e das linhas de expressões. Maior fixação da maquiagem e pra todos os tipos de pele, ele tem 30 gramas. Na parte de trás vem uma etiqueta informando a validade dele e aí embaixo diz fórmula não oleosa e incolor que garante uma melhor fixação da maquiagem, possui microesferas, refletoras de luz que minimizam a aparência dos poros e linhas de expressões, deixando a pele com aparência natural, uniforme e sem brilho. O modo de usar, promover a limpeza do rosto com o 4 e 1 de maquilante bifásico da Ricoste. Aplicar o primer pré-maquiagem de maneira suave e uniforme em todo o rosto ou na área que deseja disfarçar. Deixar secar e em seguida aplique a maquiagem de uso externo. Então vamos lá gente, eu gosto bastante desse primer, eu acho que ele realmente não deixa a pele mais oleosa do que ela já é, né? Ajuda sim a fixar a maquiagem, a maquiagem dura muito mais, só que eu acho que ele é um pouco fraco no quesito de minimizar os poros e as linhas de expressões, tá? Os meus poros aqui no rosto e aqui no nariz são bem abertos e eu acho que por isso ele não consegue minimizar. Então se for um poro dilatado, mas pouco dilatado, ele até consegue minimizar. Se for muito dilatado, ele não consegue minimizar. Essa questão de litrosfera é verdade gente, quando você aplica na mão você vê algumas partículas, tá? São poucas, então a sua pele não vai ficar gritando muito luminosa não, mas vai ficar bem bonita. A textura dele gente, ele é esbranquiçado, mas aí a hora que você espalha, realmente ele fica em color. Ele deixa a pele bem gostosa, sabe? Aveludada, macia. Então às vezes eu nem aplico maquiagem, mas eu gosto de passar o primer pra dar essa textura na pele, sabe? Fica uma pele bonita, uma pele saudável, uma pele aveludada. Então eu gosto bastante desse sentido, desse primer. E é isso gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueça de apalhar no vídeo, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!